E a gente usou vários elementos de fundo do mar. Até a moça passou aqui e falou, nossa, que menina tranquila, se fosse a minha já tava quebrando tudo. Sabe, não era a sensação assim de desmaio, mas uma sensação de cansada, de falta de energia horrível. Tomou a água da pérola e do canela, né? Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um mês-versário pra conta. A gente deu uma antecipada no mês-versário da Cecília esse mês, pra gente poder comemorar hoje, no Dia dos Pais, aqui na casa do meu pai, inclusive, a gente tá em Itapema. Comemorando o mês-versário da Cecília, um pouquinho antecipado, pra que ele pudesse participar, né? Já fazia o mês-versário de 10 meses e ele ainda não tinha participado, então até o Bruno sugeriu, ah, vamos ver pra fazer o mês-versário lá com o seu pai, pra ele poder estar junto. Então temos o mês-versário aqui, vocês já estão vendo que o tema é de sereia, né? É mês de agosto, Cecília tá fazendo 10 mesinhos, gente, tá passando voando, só tem mais um mês-versário. Meu Deus, eu já tô, assim, com saudade. Nem acabou, eu já tô com saudade, porque eu tenho certeza que quando acabar, eu vou precisar inventar alguma coisa pra comemorar todo mês de novo. Brincadeiras à parte, mas eu amo fazer o mês-versário dela. Então, assim, pra mim, é uma das coisas que eu mais vou sentir falta depois que acabar. Então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês de como ficou linda a decoração que a gente preparou pra Cecília de fundo do mar. Olha só que gracinha que ficou, gente. Esse cenário, né, esse painel aqui de sereia. E a gente usou vários elementos de fundo do mar. Tô simplesmente apaixonada por cada detalhe, né, gente? Olha só. Muita, muita coisa linda. A gente usou a cauda da sereia, as algas, o peixinho. A gente usou aqui a conchinha, a estrela do mar. Ficou um mês-versário muito rico de detalhes, né? Porque a gente conseguiu usar vários elementos. Aqui, ó, os 10, né, de 10 meses com a alga, com a estrela do mar. Aqui os cupcakes. Eu achei que ficou tão bonitinho, gente. Olha que graça esse cupcake com esse glacê colorido. Muito, muito gracinha, né? Aqui também tem os porta-bis, ó, de peixinhos. Não, assim, ficou muito detalhe gracinha, gente. Todos os meses eu falo que é o meu mês-versário favorito, né? E fico feliz por isso. Porque quer dizer que todos os meses eu gosto muito do resultado. Eu amo como fica. E esse daqui, então, é a nossa decoração de fundo do mar. Vocês já sabem, mas eu vou falar um milhão de vezes. Porque merece. A nossa papelaria de luxo é da Artre Atelier. E eles enviam pra todo o Brasil. Tanto que eles são lá do Espírito Santo. E eu trouxe já toda a papelaria de todos os meus versários da Cecília prontinhos. Até os 11 meses. E eles fazem de todos os temas que vocês quiserem. Então, esse topo do bolo com vários elementos. Tudo da Artre. Eu amo. Eles estão com a gente desde o primeiro mês da Cecília. Aqui também, né? Tem essa caixinha triângulo com a cauda da sereia. As algas também é deles. Aqui o número 10, né? Do décimo mês-versário. E sem contar a fofura que ficou essa saia de cupcake, gente. Olha que gracinha. Com a concha em cima. Muito lindo, né? Tudo da Artre. Não, os detalhezinhos, gente. Olha isso. A pérolazinha aqui no porta-biz. Também tem as caixinhas Milk. Tudo da Artre. Todos os detalhes, os lacinhos. E aqui tem esses aqui também muito gracinha. Lindo, 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 lindo. A Artre vai estar com a gente na festa de um ano da Cecília também. Não só nos meus versários. Então, se você vai preparar uma festa, entra em contato com eles. Porque faz toda a diferença na decoração. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. E vocês já sabem que o lookinho de mesversário é sempre da estilo lúdico. Eu vou deixar uma foto da Cecília pra vocês aqui. A gente acabou não gravando, porque hoje tá um pouquinho frio. Um pouquinho não, tá bastante frio. E aí como eu escolhi os romperzinhos, a gente acabou não gravando com a Cecília, mas eu tirei fotos lindas do lookinho dela. Vou deixar pra vocês aqui o look. E também me siga lá no Instagram, que eu tenho um destaque escrito mesversários, onde eu deixo salvo todos os detalhes de todos os meses que a gente faz pra Cecília. Então lá você pode se inspirar, pegar temas, ideias e muito mais. Inclusive, todos os lookinhos da estilo lúdico também estão lá no destaque. E a estrela da festa já está aqui. O que você tá pegando? A carinha dela de desconfiada. Agora o estúdio tá aqui, mas ela tá fazendo carinho. Pega aqui, ó. Carinho. Aqui, ó. Na folha, filha. A estrela da festa já tá o quê? Toda agasalhada, né? Porque a mamãe tá de manga curta, mas tá tremendo de frio. E a nossa princesa tá o quê? Com a vovó? É, amor. Você tava muito linda no seu mesversário. Vire aqui pra mim. Mas eu tô descobrindo as folhas. Deixa eu. Tá descobrindo as folhas? A natureza, filha. Isso. Brinca com a avó, brinca. Ah, outra coisa. Arranca as folhas, tudo. A fruta lá. Que fruta é essa? Graviola. Ah, essa é a graviola? É, graviola. Tá tão friozinho que ela já tá toda encapotada. A gente acabou não gravando o seu look lindo. É? Mas a gente vai chegar em casa e vai gravar. Aham. E vamos gravar com o amigo unicórnio, né, filha? Igual todo mês. Moranguinho? Quer moranguinho? Não tem, amor. Tem só verde. Bom dia! Sim. Finalmente em nossa casa, em nosso lar. E agora, a partir desse vlog, aí o que eu postar pra vocês, vocês já sabem que estamos em casa. De volta. Então, a Pituca tá aqui brincando na brinquedoteca dela. Hoje é quarta-feira. Gravei pra vocês o mês-versário domingo. Daí, na segunda, a gente voltou aqui pra casa. Daí, ontem, acabei não gravando nada. Então, a partir de hoje, aí eu vou começar a gravar. Tá um dia muito gostoso. Quer ver o solzinho? Tava aqui, ó. Não sei se vai dar pra... Não vai dar pra ver no vídeo. E minha olheira, no vídeo, tá muito realçada. Mas eu tô dormindo bem, graças a Deus. Então, não sei por que que tá assim. Mas daqui a pouco a gente já arruma essa cara, né? Vocês sabem que a gente tem que o quê? Se vestir pra viver, né? Se arrumar pra viver. A Pituca tá aqui. Vou fazer panqueca pra ela agora, gente. Então, tô aqui na função no café da manhã. O Bruno acabou de sair viajar. Ele vai viajar hoje, que é quarta. Vai voltar na sexta. Então, de quarta a sexta, ele vai ficar fora. Mamãe que toma conta por aqui. E aí, eu vou fazer uma panquequinha pra Cecília agora. Ó, vou fazer uma panquequinha de ovo, banana e aveia. Já coloquei o forno esquentar. Eu vou colocar as panquecas aqui nesse negócio pra fazer porções individuais. Já coloquei o forno esquentar. Vamos fazer a panquequinha agora. Gravei a receita da panquequinha lá no Instagram. E eu esqueci de postar aqui pra vocês. Mas não tem nada demais. É simplesmente amassar uma banana, bater um ovo, colocar aveia por cima, né? Eu coloco farelo de aveia, porque é menorzinho. E aí, eu coloquei em forminha de silicone. Ficou assim, ó. Tá vendo? Em forminhas de silicone. E aí, cortei metade. E a minha princesa já tá comendo. Tá gostosa a panqueca, amor? Tá gostosa a panquequinha? Muito delícia. Muito delícia a panqueca que a mãe me fez. Ai, que gostoso. Quem que tá almoçando agora? Quem que tá almoçando? Eu fiz aqui, gente, um purêzinho. Na verdade, fiz ontem ainda. Um purêzinho de abóbora, cabochá, carninha. E aqui, a gente fez uma cenourinha em palito assada com batata. Só com ervas finas e azeite. Quer, filha, cenoura? A batata, ela amou, né? Meu Deus. Tá inteira na boca, filha. Qual é a minha cenoura? A Cecília ainda não sabe fazer pinça, né? Que é pegar assim só com o dedinho. Ela pega com a mão ainda. Mas eu vou aprender, mãe. Eu vou aprender. Ai, vizinho. Gente, me troquei, me arrumei. E eu vou sair agora. Eu vou dar um pulinho ali na Havan. Não ficar longe aqui de casa. E eu vou dar um pulinho ali pra ver as coisas que tem de organização. Eu preciso dar uma organizada nos brinquedos da Cecília. E aí eu preciso dar uma olhada nas coisas que tem, caixas organizadoras e coisas assim. Preciso de uns packs pra guardar roupinha da Cecília que não servem mais, né? Ela tá aqui lá na cadeirinha e caiu o brinquedo dela. Eu vou pegar ali, ó. Eu te dou, girafa. Eu te dou. Então, vamos bater perna um pouquinho hoje. Chegamos aqui. A princesa já tá o quê? Comendo uma etiqueta. E eu vim em busca de caixas organizadoras. Mas eu queria caixas grandes. Tipo essas, assim. Só que eu queria caixas brancas. Tipo essa. Ah, aquela, né? Tipo assim, eu queria caixa grande, mas eu não quero cinza, né? Eu queria branca. Rosa até poderia ser, ó. Dessas assim, ó. Só que eu quero caixa, não cesta. Eu quero com a tampa. E tô vendo que não vai ter. E eu chorarei. Porque eu vim pra cá só pra comprar esse negócio. E aí tem preta, ó. Mas preta não, né, gente? E eu não queria, assim, desse material de redinha. Eu queria furadinha, assim, ó. Só que eu queria branca. Ai, eu vou chorar. Essa menina não existe de querida. Vocês não fazem ideia como ela é tranquila. Eu levo ela pra um monte de lugar. A gente passeia. Se ela tá com sono, ela vem pro peito, dorme. Sossegada. Até a moça passou aqui e falou Nossa, que menina tranquila. Se fosse a minha, já tava quebrando tudo. A Cecília é muito tranquila, assim, gente. Muito, muito, muito sossegada. Graças a Deus. Dizem que é a benção do primeiro filho, né? Mas ela é muito sossegada. Você dá um brinquedinho, assim, pra ela ficar colocando na boca, né? Ela não incomoda. Eu posso ficar aqui na loja quanto eu quiser. E ela fica aqui sentadinha, assim, ó. Na falta de caixa, a gente vai o quê? Vê roupa, né? Aí, olha só. Achei uma gracinha. Tem três vestidos. Tem esse. Tem esse. E tem esse. Olha que lindo. Muito gracinha. Esse aqui, o tecido, é muito gostoso, gente. Não sei se vocês conseguem sentir. Sentir não, né? Vê. Como eu tô sentindo aqui. Muito gostoso. Só que eu não gostei tanto da estampa. Não gosto de coisa estampadona, assim. Caiu o teu brinquedo, amor. Diga, caiu. Caiu. É um pegador de panela em forma de cachorro. Quique, quique, quique. Quique, quique, quique. Quique, quique. Eu vou pegar o nariz. Quique, quique. Olha. Tem uau uau aqui na loja, filha. Vamos laver ele? Vamos? Gente, voltei. Tô até de cabelo lavado. Acabei de tomar banho. Tô amamentando Cecília aqui. Tipo assim, queria explicar porque que do nada mudei, né? Um take lá na Havan e outro em casa de cabelo lavado. É, eu tava lá passeando sossegado com a Cecília e tal e hoje tá muito calor. E tava dando previsão de 31 graus, tava dando hoje. Eu nem vi quanto bateu, mas a previsão tava de 31 graus. E aí eu tava na Havan e de repente assim, ó, me deu uma moleza. Uma moleza. Eu brinco que parece que assim, ó, caiu um caminhão de macaco nas minhas costas, sabe? Uma moleza, assim, uma falta de energia, gente. Horrível, sabe? Mamãe, filhinha. Aí eu falei, ai, vamos embora. Peguei Cecília, comprei umas três, quatro coisinhas, assim, eu precisava só de um pote pra colocar pó de café, precisava de um negocinho de fazer molho pra salada, umas coisas assim, sabe? Peguei acho que quatro coisinhas bem aleatórias, assim. E aí botei Cecília dentro do carro e vim pra casa, gente. Aí vim pra casa, a Cecília tava com sono também, já aproveitei e fiz ela dormir. Deitei com ela, mas eu não consegui dormir, mas assim, eu me sentia fraca. Eu não sei se fico por causa do calor, se minha pressão baixou, não sei, né, filha? Eu não sei o que aconteceu com a mami, não sei. E aí vim pra casa, e agora tomei um banho, lavei o cabelo, dei banho na Cecília, e tô melhor, graças a Deus, sabe? Mas, nossa, assim, ó, me deu uma lezeira, sabe? Uma lezeira, uma lezeira, assim, ó. Sabe? Não era a sensação, assim, de desmaio, mas uma sensação de cansada, de falta de energia horrível. Nem continuei vendo as coisas lá na van que eu ia continuar vendo. Ó a outra aqui. Bem louca. Bem louca, guria. Cuidado. E aí vim pra casa. Cuidado da minha pitoca, tentar descansar um pouquinho. E é isso, gente. Agora estamos aqui. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. Já dei banho na Cecília. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Depois eu vou trocar roupinha antes de dormir, né? Porque agora é muito cedo. Dei banho nela era às 5 horas. Que foi? E a gente não vai dormir agora, não. Eu só botei meu pijama, porque daí, depois que eu faço ela dormir, eu já fico pronta, né? Mas ela foi com essa roupinha pra van, tá brincando, aí depois pra dormir eu boto um pijaminha pra ela dormir no bercinho dele. E é isso. Ai, não. Carinho na mami. Carinho. Na mami é carinho, não é tapa. Isso, muito bem. Carinho. Olha que gostoso o seu carinho. Ai. Não puxar o cabelo da mamãezinha. Não, na mami é carinho, não é mamãe. Ai, vai comer o meu nariz. Socorro, senhor. Meu Deus. Pura baba. Você vai comer o meu nariz. Ai. Ai, não é legal comer o nariz das pessoas, né filha? Não, o nariz tem cococo. O nariz tem bichinho. Né? Não. O nariz tem bichinho. Linda, preciosa. Hora do chazinho do final da tarde. Tô gostando muito de tomar um chá assim no final da tarde, cinco, seis horas, sabe? Agora já são mais seis e pouquinho. Fiz um chá. Tô comendo com um grosso ali, gente. Isso aqui é surreal de bom. Tão crocante isso aqui. Tão crocante. Vocês não fazem ideia como é gostoso. E a Cecília tá comendo o bolinho dela que eu fiz hoje de manhã. Aqui, filha. Isso, amor. Ó, comeu metade e agora eu vou dar a outra metade. Porque eu dei os dois pedaços, às vezes eu dou os dois assim pra ela comer. Só que a bonita tava dando pra pérola, né, peroleta? E daí eu falei, não, 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 não. Papá, não é pra dar pra pérola, né filha? Nem pro canela, nem pra pérola. Daí eu tirei o grandão da mão dela e fui dando os pequenininhos, daí ela foi comendo devagarinho. E agora voltou a comer. Opa! Consegue dar conta aí? Sua banguela. Não tem nenhum dente ainda. Nenhum dentinho não tem, titias. Nenhum dentinho não tem. Oito da manhã. E a minha princesa tá dormindo ainda. Vou ter que acordar porque senão ela vai dormir muito tarde à noite. Ai, que peguiça, mamãezinha. Ai, que peguiça. Ai, que peguiça, mamãezinha. Bom dia, minha vida. Bom dia. Tava gotoso dormir hoje? Tava muito gotoso dormir hoje, tava, minha vida. Já são oito horas. É, você tá dormindo desde as sete de ontem. Bom dia. Hoje é dia de pediatra. Tô comendo aqui porque nem deu tempo de eu tomar café. Fica bem longe, a pediatra dela fica quase uma hora aqui de casa. Aí como eu tô sozinha com ela, eu vou de Uber. Eu não gosto de dirigir tanto, assim, uma distância tão longa com ela sozinha atrás na cadeirinha. Aí sempre que é longe, assim, eu vou de Uber. Ou o Bruno me leva, enfim. Mas hoje eu vou... Já chamei o rapaz, tá vindo me buscar. Tá toda descabelada porque ela nem mamou ainda, gente. Tadinha. Eu nem tomei café, ela nem mamou. Isso que eu acordei uma hora e meia antes. Antes de sair, né? Eu acordei sete e meia. E a gente tá saindo nove horas porque a consulta é às dez. E assim, correria? Meu Deus. Né, meu amor? Bora. Aí ela tá com esse vestido lindo aqui da Lilica Ripelica. Nem coloquei laço nela ainda que eu vou arrumar ela depois porque ela vai mamar no carro, né? Então bora, filha. Já saímos da pediatra. Nossa princesa tá ótima. E agora a gente veio passear no shopping Iguatemi aqui de Porto Alegre. E olha só um brinquedão aqui. Quando a Cecília for maior, ela vai brincar. Mas por enquanto ela tá aqui no carrinho. Tô indo na praça de alimentação. Quero dar almoço pra ela. Agora é onze e pouco ainda. Mas não deu tempo da gente tomar café. E como a consulta era dez horas, era bem no horário da fruta dela. Ela só tomou leite hoje. Então eu quero dar almoço e depois fazer ela dormir. Porque ela tá pescando de sono, Jack. Então vou fazer... Vou dar almoço e daí vou fazer ela dormir. E daí enquanto ela dorme, eu almoço. E olha aqui... C&A. Depois a gente vem aqui. Ver se chegou. Algumas coisas legais. Tô doida pra ver as coleções de verão. Mas eu acho que não chegou nas lojas ainda. Tudo muito de inverno, ó. Apesar que tem um vestido aqui. Vamos lá, vamos comer. Tá todo mundo com fome. Quem vai comer o papai gostoso? Eu ia gravar que a gente acabou de chegar em casa. E eu ia pegar a Cecília pra gente... Filha de Deus. Esse pote é o papá. É a aguinha da Pérola e do Canela, filha. Que legal. Muito bom. Muito bom. Eu ia gravar que a gente chegou em casa. E que nós íamos subir, tomar um banho. Tá bem calor, é. Nós íamos subir e tomar banho. E aí o que tu faz? Tu tomou a água da Pérola e do Canela, né? Ah! Tá certo. Quem não cuidou foi quem é a mãe, né? Culpa de quem é a mãe, óbvio. Ela não entende. E já que a gente vai tomar banho, então... Liguei a banheira aqui pra gente tomar um banho de banheira. Eu e a Cecília, hoje que tá calor. Já coloquei espuminha de banho, própria pra beber. E vamos tomar banho. Já reservei ali também as coisas pra ela brincar. Shampoo, condicionador, tudo. Vamos se divertir um pouquinho nós duas. Tá muito gostoso de brincar nessa banheira, meu amor. Tá gostoso? Hein? Ai, tá gostoso, minha vida. Muito, muito gostoso, filha. De brincar nessa banheira. Brinca, então. Brinca. Aproveita que você pode. Aproveita que você pode. Bate na água, bate. Bate na água, bate. Não quer? Quer vir na mãe? Olha os pezinhos. Olha os pezinhos. Ai, os pezinhos. Pronto. Banho tomado pra se sujar comendo agora, né, filha? Banho. Ó, mãe vai dar cenoura aqui, ó. Cozida. Come. Isso, muito bem. Tô fazendo batatinha, ovo, cenoura pra ela. Tudo em pedacinhos pra ela aprender a pinça. Ela ainda não faz a pinça perfeitamente, né, assim com o dedinho. Então, a gente tá instruindo ela a pegar pedaços pequenos pra que ela aprenda a pegar não só com a mão inteira, mas com os dedinhos. Meu Deus do céu. E é sono com cenoura, tudo misturado. Resultado final. Uma menina toda babada, mas comeu tudo. Só sobrou isso aqui. Claro que uma coisinha ou outra caiu no chão, caiu na cadeira. Mas ela comeu as batatas, a cenoura e praticamente um ovo inteiro. Sobrou isso aqui do ovo. Né? Dias e dias, né, minha filha? Mas ultimamente, graças a Deus, ela tá comendo super bem. E a Pérola sempre fazendo plantão pra ver se ganha um teco. Né, filhotas? Bom dia! Com uma cerelepa que acordou seis e meia da manhã hoje. Eu tô arrastada de sono, né? E a dona Cecilinha... Gente, que susto! Eu vi esse reflexo no espelho da minha cabeça, ó, do meu coque. Meu Deus, que cagasso que eu levei agora. É bem louca. Filha, estamos tomando café da manhã. A Cecília tá comendo banana com aveia. E eu vou comer bolo com nata. Que vocês sabem que é o meu café da manhã preferido. Né, meu amor? Bom dia. Bom dia! Estamos prontas, né, filha? A franjinha dela ali caída. Eu vou fazer a unha, gente. Finalmente vou fazer essa unha. Porque eu gosto de usar alongamento, vocês sabem. E aí eu não... Desde que eu vim aqui pro sul, né? Eu não tinha mais feito a minha unha, assim, de alongamento. E aí hoje eu vou lá fazer, então. Vou levar a Cecília. Uns 15 minutos aqui de casa. E é a primeira vez, assim, que eu vou sair sozinha. Aqui de carro com a Cecília por uma distância maior, assim. Eu não gosto. Como eu falei, eu sempre vou de Uber quando a distância é maior. Mas como essa distância não é tão grande. É uns 15 minutinhos só. Eu vou tentar ir com ela e oremos pra que dê tudo certo. Eu coloco ela na cadeirinha atrás. E tomara que ela colabore. Bora! Voltei da unha. Não consegui gravar pra vocês quando eu terminei. Porque eu já tava atrasada. Aí, ó. Ficou bem bonitinha, bem natural. Eu quis, assim, quadradinha. Nessa corzinha natural. Achei que ficou linda. Já tomei banho. Dei banho na Cecília, linda da minha vida. Linda da minha vida. E agora, gente, tá aqui na brinquedoteca dela. E eu vou ler um livrinho.